Ele bebeu durante um tempo e depois saiu. Foi quando se despediu do Sr. Diham. O Sr. Diham saiu depois dele? Não, o Sr. Diham permaneceu no restaurante. E quando ele saiu do hotel? Uma hora mais tarde. Duas horas mais tarde. Bom, muito bom. Se você quiser, eu vou até o hospital. O Boran já deve estar chegando aí. Não, não acredito que ele venha. E se ele vier, vou recebê-lo do jeito que ele merece. Irmão, como está sua esposa? Acabei de falar com a médica. Ela ainda não se recuperou. Tome conta dos meninos, por favor. Pode deixar comigo. Não acredito que foi um acidente. E se alguém matou mesmo o Azad? Todos nós estamos em perigo, pai. Eu te avisei várias vezes, Boran. A Sila não devia ter aberto essa fábrica. Depois que o clã tomou a decisão, isso iria acontecer cedo ou tarde. Ele foi mesmo condenado à morte. Mas não era qualquer um que poderia realizar a execução. Isso é totalmente inaceitável, pai. Mas nenhum outro Arra. Nem mesmo você poderia evitar que a sentença fosse cumprida, filho. Ao mesmo tempo que você protege essa gente, você está insultando muita gente. É isso, pai? Quer que eu seja um Arra ou um mero carrasco? A Naren já soube. Todos já sabem. Mas o sofrimento deles não importa, não é? Afinal de contas, são os nossos súditos. A Naren é minha irmã. Sangue do meu sangue. Mas lógico, isso não tem a menor importância. Ela era culpada porque ignorou a tradição. Ela fugiu de casa com o marido e desonrou os pais. Por isso tenho que matá-la, mesmo sendo da família. É o que diz a sua tradição. Eu tenho que executar a sentença, mesmo ela sendo minha irmã. É a única maneira de ter honra. É o que diz a sua tradição, não é, meu pai? Já chega, Boran. Ainda não. Um sacrifício só nunca basta. O que está sentindo? Nada. Aqui, o seu remédio. Obrigado, eu estou bem. Está tudo bem. Não se preocupe. Qualquer família que sofra sempre será ajudada por mim. Eu peço que o senhor pense bem. E me diga de que lado pensa em ficar. Música Música Música